Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, eu sei que são 19 horas, a gente já está começando, uma boa noite para todos e todas. Semana passada, num horário desse, eu estava no hospital, senti falta da aula, evidentemente, mas eu estava com a cabeça inchada desse tamanho aqui por conta de uma bactéria e eu peguei, provavelmente, peguei dos cachorros. Daí já levei todos até para também vacinarem dessa bactéria. E essa bactéria, ela causava esse inchaço e eu não sabia se isso era uma decorrência da Covid-19, eu fiquei com medo de toda a situação, mas graças a Deus foi passada a medicação correta para mim, tudo deu bem, e eu fiquei sabendo que há uma epidemia dessa bactéria dos cachorros também. Então, eu peço para que vocês vacinem os seus cachorros, tomem cuidado, porque a gente também precisa pensar que existe não só a Covid-19, mas existem outras coisas. E, gente, vocês tiveram a oportunidade de ter semana passada a oficina com o Luciano, conheceram o Luciano, conheceram a Mariane, conheceram o pessoal que faz parte da minha turma de trabalho, né? Então, eu aproveito para falar do LabPan, que é o meu espaço de trabalho na Faculdade de Educação, é o espaço que eu coordeno e a gente tem um trabalho sobre robótica educacional e sobre também as novas tecnologias digitais na educação, né? Inclusive, hoje saíram dois artigos meus, do professor Roberto Xavier, né? Saíram dois artigos, né? Eu vou até o fim da aula, talvez eu passe para vocês os artigos só para vocês darem uma olhada, e a gente está fazendo esse trabalho junto com vocês, graças à Faculdade de Educação, graças ao ponto de vista democrático que a gente tem na Faculdade de Educação, tá? Então, hoje chegou o momento de a gente trabalhar uma das aulas que eu mais gosto de desenvolver com vocês, que é a discussão sobre letramento digital, tá certo? Várias pessoas pensam que não existe, mas existem vários tipos de letramento digital. Vocês provavelmente praticam alguns desses letramentos, né? Eu gostaria até que o G. Wilson estivesse aqui, mas ele já me avisou que ele teve que fazer remoção de dois dentes e ele vai ficar de cama hoje, né? Mas ele vai fazer falco. Mas eu gostaria de a gente poder ir discutindo e falando sobre essas coisas, ok? Então, vamos lá. Letramento digital. Vou começar logo com essa charge do Duque, que foi lançada na época em que começou essa história da Covid, tá? E quando foi lançado na época, né? O tema da charge tá aí é, vem o laptop popular, tá aí tem uma moça, tem uma moça na rua, uma moça pobre, que tá sentada na frente de um computador, de um notebook já calejado, um menino chorando e tá sendo dito, né? Calma, menino, o download do nosso almoço ainda não terminou, né? Tentando mostrar um pouco dos aspectos que a gente tinha em relação ao letramento digital forçado que, de repente, a sociedade teve que ter de uma hora para outra. Também nessa semana, tá sendo uma semana em que tá se retomando as aulas nas escolas públicas, né? E as aulas estão sendo retomadas. Aqui em Fortaleza, por exemplo, não vão ser aulas presenciais e a prefeitura tá com uma estratégia de distribuição de tablets, pra que as crianças possam trabalhar, pra que as famílias possam se adequar ao processo, tá? E tudo isso vai fazer a gente pensar muito sobre a nossa prática pedagógica. E, de repente, o tema letramento digital, ele entra nesse processo aí, tá? O letramento digital já vem sendo discutido há um bom tempo na sociedade e se define por letramento digital como um modo pelo qual os indivíduos buscam conhecimentos e saberes por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação, para favorecer sua autoaprendizagem, conhecimento, desenvolvimento da cultura digital, cada um tem uma cultura digital, com um pensamento reflexivo e metareflexivo, favorecendo a criatividade e inclusão social. O pensamento reflexivo é um conceito que dois pesquisadores trabalharam muito bem, não eram pesquisadores da informática, mas na década passada se falava muito sobre Paulo Freire e se falava muito sobre Donald Chong. Donald Chong trabalhou com essa questão do pensamento reflexivo do trabalho educacional de estudantes de arquitetura, de estudantes de medicina. Então, ele pesquisou ações profissionais, tá? No final da década passada, muito dessa pedagogia reflexiva estava sendo trabalhado. Na faculdade de educação, nós temos a professora Eliane Deis, que trabalha com isso. E o pensamento metareflexivo, que também Donald Chong trabalhou, Paulo Freire também trabalha essa vertente. O pensamento reflexivo é pensar sobre o seu próprio pensamento e o pensamento metareflexivo é a capacidade de você pensar o seu próprio pensamento e se colocar no lugar dos outros. Então, no trabalho que se está tendo com educação à distância e com o ensino híbrido, a gente vê muita necessidade de se trabalhar essas categorias. E são autores que podem nos ajudar um pouco sobre isso. E, às vezes, é complicado, porque, muitas vezes, a gente tenta fazer uma educação à distância e, muitas vezes, a gente cai no modelo bancário de uma educação bancária. Basicamente, o que eu posso dizer sobre o letramento digital é que ela está no âmbito dessa roda que envolve a cultura digital e pega o letramento digital, pega a discussão sobre cidadania digital, a discussão sobre tecnologia e sociedade, e nós temos aí um gancho que envolve a cultura digital. Então, a gente pode dizer que é um dos braços do letramento digital. Essa questão da cidadania digital também é um pouco complicada, porque envolve, por exemplo, a coisa da cidadania eletrônica. Existe uma discussão muito forte sobre isso na França, na Europa, inclusive, em modelos de gestão. E a própria questão da tecnologia e da sociedade envolve, desde as redes sociais até outras ações. Tudo isso passa pela cultura digital, mas o letramento é o ponto de partida. Nós temos também, nessa roda, a parte da tecnologia digital, que envolve todo um sistema de representação de dados que envolve os sistemas operacionais, o rádio e o software que a gente utiliza, a comunicação em redes. Então, o sistema operacional de um telefone celular, ele vai formar uma teia de representações. Um computador de mesa vai ter outro modelo de sistema operacional. A gente vai ver a variação dessas coisas. E nós temos também a comunicação de redes. Certas redes nos oferecem processos de comunicação que podem funcionar de uma forma mais significativa. E a outra parte que a gente pode falar dos estudos que envolvem o pensamento computacional, a ação humana e o pensamento computacional, envolve o que nós podemos fazer com o computador. A COVID vai mudar muito dessa cultura, porque a gente vive uma cultura de reconhecimento de padrões. Então, a gente trabalha com código QR, a gente trabalha com reconhecimento de biometria, padrões biométricos que utilizam as nossas digitais, utiliza a córnea dos nossos olhos, utiliza a temperatura do corpo. Então, tudo isso envolve o reconhecimento do padrão. E hoje, vamos dizer, com a COVID, não só esse tipo de reconhecimento, mas também o reconhecimento de padrões de temperatura do corpo. A febre, de repente, se tornou um padrão do corpo. E isso, vamos dizer, é algo que Foucault já havia previsto há um bom tempo atrás do biocontrole. Todo esse processo que nós estamos vivendo agora é um processo que fortalece as teses do biocontrole. A decomposição desses padrões. Então, de repente, por exemplo, esses dias, quando eu estava doente, aí vou com a minha carteirinha da Unimed. Mas não basta a carteirinha da Unimed. É preciso reconhecer um dos padrões biométricos. Na minha mão, na época que eu tirei as digitais do plano de saúde, eu tive machucado na mão. Então, um dos dedos não ficou bem retirado. Não foi muito bem feito o reconhecimento de padrão. Eu tive que refazer isso várias vezes. Os programas que também nós utilizamos para esse reconhecimento de padrão envolvem algoritmos que não consideram, às vezes, a nossa biometria, porque nós mudamos o nosso corpo no transcorrer da nossa vida. Então, pense que a minha mão não era a mesma mão que eu tenho hoje no transcorrer da vida. Então, os tipos de abstração também que nós passamos a ter são abstrações também diferentes. Então, no momento que foram identificar esse problema, eu fui mandado para tirar o eletro... para tirar um eletrocardiogramo e também eu fui retirar um eletroencefalogramo e no encefalogramo mostrava justamente aqui na minha cabeça a minha pele, um distanciamento entre a pele, mas não havia líquido. Não havia líquido. Então, de repente, você vai para um conjunto de interpretações, o médico vai fazer a verificação daquilo, tem o lado biológico e tem o que a máquina faz. Daí, ele vai e precisa fazer uma interpretação. Então, o clínico geral teve uma interpretação, o médico infectologista teve outra interpretação e as duas interpretações só foram decifradas por um terceiro médico, que era da equipe, que era justamente um cirurgião que já estava falando em fazer cirurgia. Aqui, ele viu que não havia necessidade. e se definiu toda a medicação, tudo, por conta disso. Então, veja bem, tudo isso envolve esses três eixos que a gente chama de cultura digital, tecnologia digital, pensamento computacional e envolve tudo isso a nossa sociedade cada vez mais. E hoje a gente vai falar um pouco da relação dos letramentos digitais com as nossas trajetórias. Com efeito, podemos definir em linhas gerais o letramento digital como a capacidade de ler e escrever com as novas mídias. Isso envolve uma série de questões instigantes. Porém, é importante reforçar que não há contraposição entre letramento focado na leitura e na escrita e os novos letramentos. Porque na área da tecnologia nós não falamos de um letramento, falamos de novos letramentos. A relação é de sobreposição, hibridismo, principalmente de prolongamento. Por exemplo, ao entrar numa conta de e-mail para criar uma mensagem, utilizam-se a leitura e a escrita, que agora ocupam também o espaço digital. Até o século XX, a leitura e a escrita de textos eram básicas, fundamentais, em certo sentido, suficientes para você exercer a sua cidadania. O livro foi a expressão do projeto moderno. Hoje, para ser um cidadão pleno, nos dias atuais de hoje, há necessidade de agregar aquelas competências às habilidades que envolvem os letramentos digitais. Estes encontram na internet seu símbolo, dando forma à sociedade em rede, da qual fala Manuel Castro. Esse é um texto do Richard Romaninsky, ele trabalha com mídias de comunicação, ele é jornalista, e ele fez doutorado nesta área de educomunicação. Então, existem vários tipos de letramento e eu queria falar primeiro sobre o letramento impresso. O que é esse letramento impresso? Consiste na criação e na compreensão da escrita online, envolve seus artefatos, as competências de leitura e escrita nos meios digitais, segundo o Vinhau, a Pududnei, Rockler e Pedro. Eu vou repetir, esses nomes, eles vão aparecer várias vezes. A apresentação atual foi feita com base deles. É um grupo de australianos, de pesquisadores da Austrália, que tem falado muito sobre o letramento digital. Então, o que seria o letramento impresso na visão dele? É um letramento que envolve os artefatos, a tela do computador, falando do computador de mesa, o teclado do computador de mesa, e exige um tipo de competência híbrida. Foi o primeiro letramento, o letramento impresso. Se a gente for olhar nos anos 80, foi muito importante, porque esse letramento, ele mostrou o poder que nós tínhamos em editar um texto no computador. Quem era da cultura dos anos 80, como eu fui, passou por cursos de mecanografia, datilografia, de máquina de escrever. Então, aqui no Brasil, a cultura textual era a base da máquina de escrever. Você errava numa página de um texto que estava escrevendo, num trabalho escolar, você precisava retirar aquela página que você errou e colocava uma outra página para esse processo de impressão. Então, era muito difícil, antigamente, você editar um texto. Já tinha algumas máquinas de escrever que permitiam apagar algumas letras, mas isso era só equipamento que escritores ricos tinham. não era uma coisa acessível. De repente, o computador gera o editor de texto. O editor de texto foi uma transformação excepcional para nós. De repente, você poderia fazer um texto e depois você poderia abrir algumas linhas no editor de texto, inserir uma frase nova, você modificava, de repente, aquela página e você salvava no disco rígido aquele texto que não era eliminado. Você poderia entrar num processo de edição contínua. Então, vamos dizer assim, foi mais importante até do que o Errorex. Alguém mencionou a questão assim, inventaram o Errorex. O Errorex veio para a máquina de escrever, veio para a escrita. Eu conheço muita gente que fazia a edição Errorex. Mas a vantagem da escrita com o computador mostrou-se muito forte pelo processo de você editar texto. Você podia transformar um texto. E essa cultura foi para a leitura, foi para a escrita. As pessoas trocavam comunicações de e-mail. Isso era muito importante. Então, o que significa impressão, se a gente for olhar no dicionário? Reprodução em papel de texto ou imagem, com auxílio de impressora ou máquinas gráficas, impressão de documento. Temos também que fazer menção aqui ao processo de impressão. Minha esposa hoje foi tirar uma segunda cópia do documento dela. Ela precisou imprimir algumas coisas aqui. Hoje a gente quase não usa impressora. A minha impressora estava aqui fazia um tempão sem utilização nenhuma. mas ela chegou aí na esquina para poder ver se o pessoal imprimia e voltou aqui em casa e a impressora funcionou. Mas é muito importante esse processo da impressão. Você tem uma cultura de impressão tanto ao que você vê, tanto quanto você vê, tanto pelo quanto você imprime. e hoje em dia, por exemplo, eu mando um trabalho para a internet. Esse trabalho é impresso, ele é impresso e dá acesso a vocês. Quando não dá impresso, quando não dá acesso à impressão em PDF de uma apresentação, a preocupação se torna grande, porque o pessoal costuma olhar a apresentação anterior e tudo mais, como aconteceu hoje. então, veja só, o significado da impressão aqui já envolve as impressoras, envolve a impressão visualizada, consequência da influência de algo sobre os sentidos, sensação, causar boa impressão. Essa nossa impressão tem muito a ver com isso. Fazer hoje uma apresentação no computador é algo importante, mas eu também acho que o professor ele não pode perder a capacidade de falar, tá? Ele pode ter a impressão como um auxílio dele, mas ele tem que ter a capacidade também de falar sobre aquele assunto, né? Opinião que se baseia em hipóteses, palpite, tem a impressão que ele perderá o jogo, né? Então, impressão da qual nós estamos falando é a reprodução que mais se aproxima da impressão do papel e a questão dos sentidos mesmo, associados à impressão, tá? Aqui, por exemplo, numa Wikipédia, eu tenho também um modelo de impressão, se eu quero saber coisas sobre letramento digital, eu posso já colocar na Wikipédia, eu tenho aqui um modelo de impressão, tá certo? Então, faz parte desse letramento impresso. letramento em SMS, habilidade no uso do internet com eficiência segundo aqueles autores que eu mencionei, né? Então, aqui, está se mandando uma mensagem ou recebendo sobre esse bloco, tá certo? O desenho aqui à esquerda está mostrando e à direita, né? Que é um diálogo que ocorre no SMS, que, pai, me empresta 50 reais, né? Você acha que dinheiro nasce em árvore? Dinheiro é feito por quê, então? Papel. E papel vem de onde? Então, nós temos aqui um texto que é produzido pelas duas pessoas participantes da mensagem, tá? Tem gente que até faz histórias com esses textos, tá certo? esse texto muitas vezes utiliza artifícios como o VC, como o VC que representa a palavra você, que já é também a abreviação de uma outra palavra, de uma outra palavra como voz VC, tá certo? Na língua inglesa, a gente também tem esses modelos, I love you, então a pessoa termina o you com o u no final, tá? Pra poder, vamos dizer, expressar certos contatos, tá? Então você percebe claramente que em cada língua você tem, tá certo? Esse modelo de escrita nova que o SMS apresenta, tá? A gente utiliza isso no WhatsApp, a gente utiliza desse letramento em SMS, tá certo? o letramento em hipertexto, tá? É a cultura do hipertexto que a gente tem nas homepages, tá? Então, se nós tínhamos antigamente um texto linear, como era um texto de um livro, então o texto aqui, ele não é linear, um conceito remete a outro conceito, que remete a outro conceito, que remete a outro conceito, que pode fazer você retornar àquele conceito, ir para um outro conceito e assim por diante, tá? Não é uma leitura linear, tá certo? É uma leitura não linear, tá? Geralmente, nessa perspectiva hipertextual, funciona como, nós temos aqui um mapa conceitual, com várias palavras e termos, tá? Então, por exemplo, aqui está se falando sobre tomada decisão, que se relaciona com a reflexão, com questionamentos, com observação, organização, com o raciocínio lógico, e eu posso falar aqui sobre a construção de conhecimentos que desenvolve o raciocínio lógico, desenvolve a criatividade, favorecendo a autonomia, tá? E assim, eu posso conversando ou até mesmo trabalhando esse texto para seguir linhas de raciocínio, raciocínio diferenciadas, tá? Então, eu posso seguir processos de construção que são processos concatenados, encadeados, e no qual a gente trabalha uma linguagem como uma aproximação probabilística, tá? É interessante esse processo novo que o letramento hipertextual faz, tá? Então, por exemplo, no letramento hipertextual, a gente pode falar, eu resolvi apresentar a Wikipédia, né? Está já sendo esquecida por muita gente, tá? Aqui, vamos dizer, a representação das línguas por milhões de palavras, tá? Seis milhões de palavras em inglês, mais ou menos, mais de um milhão de palavras em português e assim por diante, as línguas mais faladas em um milhão de palavras, né? E a linguagem hipertextual, nesse letramento, é muito importante a gente entender, tá? Que, por exemplo, no hipertexto, aparece o termo Ted Nelson, se eu clico nele, eu vou para a pessoa do Ted Nelson e daí vai se explicar quem foi esse sujeito e assim por diante, tá? E de repente eu tenho 1960, tenho vários links que são as palavras azuis aqui, quando eu clico neles eu vou tendo a relação hipertextual, então, dentro dessa visão, muita coisa acontece de modo significativo, tá? Então, aqui eu poderia falar do World Wide Web, da internet, né? E eu poderia ter uma explicação individualizada para mim, outra você poderia ter para você, mas nunca é a mesma leitura. Nunca é a mesma leitura que nós temos. Nesse sentido, também, vem agregar certos valores ao letramento multimídia, que implica no uso de diversas mídias, da interpretação textual de qualidade segundo Vinhal Ludney Rocklin Pencro, tá? E aqui a gente está falando de vídeos, a gente está falando de troca de texto, tá? Eu posso estar falando de áudio, posso estar falando de jogos, posso estar falando de diversas mídias, tá? Diversas mídias. Então, eu gostaria de pensar que nós, tá? Além de nos ligarmos a uma internet, né? Há uma série de redes sociais que apresentam mídias que podem significar mais para nós e mais num certo sentido do trabalho. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta que vocês têm? Só explica melhor esse letramento multimídia, professor, por favor. Por exemplo, você tem contato com... Você utiliza o YouTube? Sim. Tá. Então, você utiliza o YouTube e você lê informações no Facebook? Você tem acesso à leitura, à escrita, escuta música ou rádios online no celular? Não. Mas... Mas poderia? Aham. Tá? Então, veja só, o celular ou o computador pode oferecer para você ter acesso a várias mídias. E você pode intercalar entre várias. Pode, de repente, ter um texto do PDF que eu passo para você, para que você faça um trabalho. Eu posso ter acesso a fotografias. Posso ter acesso a vídeos. Então, veja bem, você tem acesso a diversas mídias. Então, você tem um letramento multimídia. Tá certo? Esse letramento multimídia, você precisa saber utilizar as mídias digitais, inclusive as redes sociais, como mídias digitais. Mas, não se confunde com o letramento em SMS? Não. Pode se confundir como, por exemplo, hoje a gente tem as lives e uma live pode ser, de repente, uma palestra e você tem aquele espaço de chat que, aquele espaço de chat que tem ali é um espaço SMS. É um espaço SMS. Mas, o que caracteriza a comunicação SMS, por exemplo, do WhatsApp com a comunicação do YouTube? O que caracteriza o acesso SMS a uma live no YouTube e o que se configura como uma live, por exemplo, no WhatsApp? No YouTube, você vai ver pessoas fazendo perguntas sobre a discussão, sobre a discussão que está ocorrendo, sobre aquela discussão, sobre aspectos técnicos da discussão, está certo? E, quando você vai para a SMS do WhatsApp, você vai também perguntar sobre coisas, no nosso caso, como turma, mas você pode perguntar sobre questões pessoais, pode fazer uma piada específica, então, há diferenças na comunicação, elas podem até se integrar, mas não são a mesma coisa, está certo? Mas, no caso, eu posso agregar, no caso, no YouTube, eu estou tendo letramento multimídia e estou tendo letramento SMS. sim, pode ser até, digamos, uma discussão, porque eu me lembro que a Ofélia foi uma supervisionada minha de pós-doutorado e ela fez, para terminar o trabalho dela, ela fez uma composição de três vídeos em três lives, tá? E, nas lives que estava se fazendo, a gente integrou as duas coisas, como você mencionou aí, acabou ocorrendo a integração, tá? Mas, o diferencial é que nós temos serviços específicos, como o ICQ, como o WhatsApp, como o Signal, tá? A gente tem serviços que têm a especificidade de fazer essa comunicação SMS, e lembrando que o próprio celular, ele já tem nativo alguns recursos de SMS, tá certo? Posso continuar, gente? Tá certo, por exemplo, aqui, a gente está tentando dar uma ideia de símbolos que, ícones que representam diversos serviços multimídias, né? Serviços que podem envolver cinema, tá? Serviços de câmera, serviço inerente ao próprio vídeo, que significa o play, né? Serviço que pode estar integrado, você pode ter um computador com uma câmera interna, tá? Todo celular, a gente usa essa câmera interna também como se fossem essas câmeras aqui, tá certo? Daqui a pouco eu nem vou lembrar o nome, né? Mas, serviços de música, tá? O áudio, serviço de microfone, tá? Então, tem vários recursos que a gente pode configurar a mídia que são importantes, tá? Nesse processo aqui da videoconferência, a gente usa a câmera como um desses serviços, utiliza a estrutura de microfone como uma também desses serviços, a gente pode trabalhar o compartilhamento ou não do vídeo, basta apertar o dedo e pronto, né? A gente deixa de compartilhar a imagem, tá? E aí surgem algumas questões, né? Quais as mídias que você mais usa? Como você usa as diferentes mídias? Como você as integra? Como você as diferencia? No caso do G. Ilson, como que a gente pode utilizar a mídia da melhor maneira possível em termos de acessibilidade? tá? Então, isso tem a ver com esse domínio. E existe um outro domínio que é importante. Eu estou, por exemplo, na frente de uma câmera para vocês, eu tenho que saber como me enquadrar. Eu me lembro que no semestre passado a gente estava na aula, tinha um menino que sempre deixava o vídeo aberto e ele levantava, sabe? Levantava, né? Daí, a pouco, ele estava mexendo aqui nas coisas, daqui a pouco, ele descia, ele coçava, coçava o rosto, a barba, né? Um dia, eu tive medo que ele fosse aparecer de poeta na frente do vídeo. Você está entendendo? Você precisa ter uma noção, uma inteligência diferenciada nesse sentido para se perceber utilizando essas mídias. tá? Então, a gente tem que, vamos dizer assim, até pedir permissão para realizar algumas coisas. Por exemplo, eu estou tomando água para poder não ficar com a minha boca seca, apesar de não ser água, seguei por aí. Mas eu tenho que explicar para vocês o que eu estou utilizando. Seria muito ruim eu aparecer com uma garrafa de cachaça aqui na frente. Numa reunião de aula. Está entendendo? Então, de repente, a gente tem que ter uma etiqueta para poder utilizar da melhor maneira possível. Tá? Vamos avançando? Por exemplo, isso daqui eu achei interessante. Tenho tanta informação do coronavírus no meu celular que ele nem vibra, mas ele tosse. na época da corona o pessoal tirando vários sarros. Então, o pessoal colocando que muitas vezes você tinha que até mesmo fazer, eu lembro que um aluno sendo malandro ele falou para a gente poder falar de uma malandramenta tem que chih. Sabe? Então, me parece um pouco que se precisa representar algumas coisas. Acho que não há necessidade de você representar ou não. Sabe? Eu acho que até vamos dizer nessa perspectiva do letramento do ultimídio pode pegar muito mal isso. Pode pegar muito mal você tentar vamos dizer passar uma informação que não condiz com a realidade dos fatos. Então, é coerência mesmo, sabe? A gente tem que usar as coisas da melhor maneira possível. Professor, então, esse letramento seria a utilização correta e dos meios favoráveis dos meios multimídias para transmitir alguma informação, não é isso? Exatamente. Exatamente. Você foi, vamos dizer, perfeito nisso. Porque, por exemplo, eu tenho que saber utilizar o vídeo. Eu tenho um problema de voz que, às vezes, eu falo muito, mas começou a aparecer roquidão. Daí, por conta da roquidão, eu tenho a tendência de falar mais alto. Tinha colegas meus que eram estudantes, tinha colegas meus que eram estudantes que achavam que eu estava gritando com eles. Eu não estava gritando, é porque eu estava rouco. E daí, vamos dizer, eu falava mais alto, eu tive que ter um momento para poder explicar sobre essa ação, essa atitude. Está entendendo? Não era por mal que eu queria fazer aquilo, eu não queria fazer aquela situação. Você está entendendo? Então, faz parte desse letramento também, você saber utilizar corretamente a sua aparência. Está certo? A sua aparência. Quando eu desligo aqui a parte da imagem, eu tenho que utilizar muito bem o áudio. Aqui nos 95,5% do teu daio. Outra linguagem, outra forma de comunicação. Você está entendendo? Eu tenho que saber utilizar. Eu tenho que saber utilizar o audiovisual e utilizar o audiovisual. Saber utilizar o visual aqui, eu estou usando as minhas mãos para explicar um determinado fato. Mas, de repente, se bate uma coceira aqui no olho, eu fico aqui na coceira no olho, eu estou fazendo algo que não é muito legal. Não é muito bacana. Posso também tentar utilizar isso como adornalético o vídeo. Está certo? Assim como muitas pessoas podem se levantar enquanto está falando. Isso não diz respeito à questão de educação. Você tem que ter uma etiqueta para trabalhar com isso. Está certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida, meu povo? Então, a gente termina aqui o letramento multimídia. Letramento em jogos digitais. Aí, eu vou falar uma coisa. Eu fui professor da UFC Virtual e me envolvi em projetos com jogos digitais. E aqui, nesse letramento, se trata de um tipo de macro-letramento, pois se relaciona a outros letramentos. O que diz respeito aos objetivos do jogo em interações eficientes de modos de navegabilidade afins relacionadas aos processos individuais, coletivos, almejados pelo jogo. E aí, eu digo que um jogo pode ser cooperativo na perspectiva de que todo mundo ganha e todo mundo perde. um jogo competitivo eu ganho você perde. É uma perspectiva também de jogo. E existem ambientes nos quais a gente entra na navegabilidade e é de um jogo como Minecraft. Como por exemplo, o Juan está colocando aqui, deixa eu ver aqui no chat, só mudar aqui um pouquinho para visualizar aqui no chat. só mudar. Então, o Juan ele colocou o que? Gosto de jogos digitais. Nem quem ganhar ou quem perder vai ganhar ou perder. O que ele está colocando é uma coisa importante. Eu entendi o que você quis dizer. Às vezes, você está num ambiente como o Second Life que ele tem uma navegabilidade de jogo e você está simplesmente observando as coisas. No Second Life eu conheço gente, inclusive tem uma menina da virtual que foi da faculdade de educação e ela é formada em computação também, ela pesquisou cursos à distância feitos utilizando o Second Life. O SINs, né? Então, você tem ambientes que permitem hoje você ter um login, uma senha e você passa a ter uma participação social naquele processo. Então, ali não chega a ser muitas vezes um jogo, mas você tem situação gamificada. Por isso que eu escolhi essa imagem, porque aqui a pessoa está jogando lá dentro e lá dentro tem um outro jogo. Então, às vezes, essas coisas se confundem. Essas coisas se confundem porque o menino pode estar aqui numa realidade virtual ou até numa realidade aumentada. Ele pode estar observando coisas e interagindo com as coisas. Pode estar interagindo via tablet, em games diferentes. Esse aqui está num jogo de futebol tradicional. ele está jogando. Isso aqui, por exemplo, é um retrato numa faculdade que tem lá em São Paulo que trabalha com jogos digitais. Eu achei interessante quando saiu a matéria. E a gente pode falar nesse processo aqui sobre a gamificação. Por exemplo, um curso à distância que dá bem esse exemplo para mim é o chamado Desafio Sebrae. Eu participei do Desafio Sebrae como jogador. No Desafio Sebrae eles querem fazer uma formação de uma equipe de jovens como se eles fossem administradores de empresa. Então, cada semana é passado um conjunto de desafios e você pode progredir ou regredir dependendo das suas ações ou atitudes que são ancoradas e baseadas em ideias empresariais que são inseridas pela equipe do jogo. Então, por exemplo, o Desafio Sebrae você vai atravessando várias etapas até chegar a final nessa administração de empresa virtual. Então, você passa a aprender como fazer a gestão de um processo fazendo a gestão da tua equipe dentro dos desafios que são colocados no game. Nessa perspectiva de gamificação a gente pode fazer, por exemplo, utilizando esse espaço de videoconferência a gente poderia fazer desafios. A gente poderia fazer uma atividade de desafio sobre alguma coisa em específico. Está certo? Então, por exemplo, o letramento em jogos digitais trata do tipo de macro letramento pois se relaciona a outros letramentos. E ele se chama muito a atenção a questão da navegabilidade, porque as navegabilidades em jogos são diferentes. Por exemplo, eu trabalho muito com board games e são jogos de tabuleiro. Inclusive, eu desenvolvi o ano passado junto com um aluno de mestrado jogo de tabuleiro que pode ser utilizado no tabuleiro físico, mas que pode ser usado no computador. então, isso é uma perspectiva diferenciada. Alguma pergunta, gente? Professor, eu não entendi o exemplo da gamificação, porque eu nem sei o que é gamificação. Tá, gamificação é quando nós utilizamos elementos de jogos numa atividade social ou até mesmo numa atividade educacional. Então, por exemplo, tem no Uber, por exemplo, o Uber é um aplicativo gamificado. Quais são os aspectos de gamificação que a gente tem no Uber? eu conversando, entrevistando um dos motoristas do Uber, ele considerava muito importante, tá, esse motorista de Uber, um detalhe que eu não contei, é que ele é dono de quatro carros, tá, ele, além de dirigir para o Uber, ele toma conta de quatro carros e ele faz uma formação, tá, com os motoristas dele. Então, ele pega o aplicativo do Uber, ele tem que considerar o tempo adequado da viagem, o horário, a localização onde está, com essa história da violência, muitos Ubers não estão dirigindo para certas regiões da cidade, mas eles passam a ter incentivos dentro do Uber, tá, para atender um determinado público. então, ele percebeu que as pessoas que tinham as melhores corridas eram aqueles que faziam atendimento melhor aos clientes, tá, então, boa parte da relação do Uber, do aplicativo Uber, com os usuários, é gamificada, tá, e é gamificada no seguinte sentido, você vai ganhar mais corridas, tá certo? Quanto mais corridas você ganha, você corre mais, tá certo? É um jogo, passa a ser um jogo competitivo. e nesse jogo competitivo é muito perigoso a questão do se ganhar, do se perder, qual, por exemplo, eles não têm plano de saúde, exatamente, Roberto, o Roberto tá falando que é uma questão de exploração do trabalho, é realmente, e a gente precisa ter a clareza, inclusive tem um documentário interessante no Netflix falando sobre esse modelo de trabalho, tá, que acontece com os iFoods, acontece com o pessoal do Uber, tudo, no qual o pessoal, vamos dizer, tem uma produtividade medida pelo sistema, tá, então, a questão da gamificação, ela também levanta isso, você pode ter um modelo de gamificação pra poder favorecer pessoas aprendendo, me perguntaram qual é o documentário, o nome dele, eu posso perguntar pra minha esposa que ela tá lá no Netflix agora, mas eu não tô lembrando, direito é alguma coisa sobre exploração do trabalho brasileiro, o documentário, tá, fala justamente sobre a exploração do trabalho pelos aplicativos, levando em conta que o dono do aplicativo, ele cria o modelo, ele não precisa ter nenhum carro, mas ele fica no espaço das corridas, né, então, ele gerencia pelo sistema a movimentação, ele ganha o recurso financeiro principal e repassa o recurso secundário, tá, e a pessoa, ela só volta a ter corrida se tiver chamada pelo aplicativo, tá, então, por exemplo, esse modelo de gamificação retirou os taxistas do foco, tá, e ele, vamos dizer, afasta as pessoas que são que são motoristas de outras áreas, e, então, quer dizer, existe toda uma situação complexa aí que envolve essa gamificação, envolve também aspectos do letramento pessoal, nesse letramento se pode observar a eficiência nos objetivos individuais, quanto a navegabilidade, por exemplo, por tal motivo se relaciona ao letramento dos jogos digitais, pois atende objetivos de um jogo, se trata da habilidade em atender necessidades bem pessoais, quanto o ato de jogar, o que configura certa habilidade introspectiva, o que pode ser desvelado conforme e segundo Vinhal e Dudley, Rookley e Pegro, tá, então, por exemplo, dois ambientes que vão nessa perspectiva, um second live, na perspectiva da navegabilidade, ele leva elementos do letramento pessoal, tem relação com letramentos em jogos, até porque favorece uma coisa bem pessoal do ser humano, que é a competitividade em alguns momentos e até a colaboratividade em outros momentos, tá, aqui também os ambientes de videoconferência favorecem também esses aspectos pessoais, então, por exemplo, nós que estamos nesse momento assistindo uma aula, nós estamos nos reconhecendo como grupo, se uma pessoa de fora se aproxima de vocês, na casa de vocês, para ver o que vocês estão fazendo, pode até se afastar de vocês naquele momento e vai dizer, aquela pessoa está estudando, tá, esse letramento pessoal, ele configura o caráter de um grupo também, tá, e fica bem claro o aspecto do jogo e do letramento pessoal, essa imagem que eu estou colocando aqui, foi de um curso que foi feito pelo Sebrae de São Paulo, para a formação de modelos, tá, para a formação de modelos, elas, elas escolhiam o avatar no Second Life, tá, e o avatar é uma representação que a gente pode fazer da gente mesmo, tá, inclusive eu estou trazendo essas, essas moças aí, porque boa parte dos participantes desse curso do Sebrae eram meninas, não, não era, não é o Rupal, é interessante, o Rupal também, viu, mas boa parte dos participantes eram meninas, tá, e como eram meninas, tá, elas escolheram no modelo virtual os vestidos, tal, fizeram uma série de coisas, tá certo, então, é uma coisa interessante, porque, veja só, é o Second Life, o Ruan, o Ruan perguntou se o Second Life é tipo cinza, ele é tipo cinza, ele é mais antigo, tá, só para você ter ideia, meu filho tinha três anos quando eu comecei a mexer com o Second Life, tá, então, hoje meu menino está com 22 anos, né, então, já faz um bom tempo, né, letramento móvel, é a habilidade em se comunicar através da mobilidade em rede, tá, mas tal mobilidade em rede poderia ser através da internet, poderia ser através da intranet, que estaria relacionado com outras formas de letramento também. alunos da UFC, vocês costumam utilizar muito o CIGA-A, não utilizam? Bom, o CIGA-A é o que a gente chama de uma intranet, tá, é um espaço onde a gente pode trabalhar uma rede interna, tá, e a gente tem acessos a várias intranets da nossa vida, por exemplo, se vocês são clientes de um banco, vocês vão ter acesso àquela intranet do banco, tá, se você está numa empresa, você vai ter acesso à intranet da empresa, então, hoje nós temos acesso a redes internas e rede mundial, como a internet, tá, ainda assim, tem sistemas que são um pouco confusos na internet, como um Facebook, o Facebook é uma intranet, tá, o Instagram é uma intranet, mas eu posso dizer que o Facebook e o Instagram, eles trabalham, eles trabalham de modo parecido com os mesmos fins, porque são do mesmo dono, tá certo? então são um conglomerato de empresas, tá, assim como, por exemplo, o YouTube é do Google, tá, assim como, por exemplo, o WhatsApp, né, então é do, é do Facebook agora, as coisas, elas se relacionam de uma forma diferenciada, também nós temos as nossas mobilidades via celular, então, por exemplo, quando você vai para um restaurante, você quer o acesso àquela rede de Wi-Fi do restaurante, tá, a rede de Wi-Fi que não é besta nem nada, ela já vai cadastrar a vocês, tá, então isso já vai exigir um modelo de inteligência diferenciada, tá, então hoje em dia você sobrevive não só no mundo físico, você sobrevive no mundo que tem na internet, inclusive hoje com com a pandemia, nós estamos sendo incentivados a utilizar iFood, nós estamos utilizando mais Uber, a gente está utilizando mais serviços XYZ, então hoje esse letramento móvel é muito importante, tá, então por exemplo esse letramento móvel, tá, deixa eu só ver aqui, esse letramento móvel, tá certo, ele pode ser via notebook, via celular, ele pode ser via tablet, e tudo funcionando via o acesso à internet sem fio, que tem vários locais, tá certo, então hoje em dia, vamos dizer, uma lanchonete ou um serviço que não dá acesso à internet, ele tem que ser avaliado por isso também, tá, então muitas vezes nós temos muitos problemas para resolver, tá, você está em casa, no teu apartamento, garanto que vocês agora, nesse momento de aula, vocês estão naquele espaço, eu até imagino que alguém chega do trabalho, puxa aqui o prato de sopa, bota aqui o celular, e fica tomando a sopa e assistindo a aula com a TV baixa, esperando o jornal que vai acontecer, tá, ou você pode estar no sofá, ou pode estar na sua cama, ou pode estar na sua mesa de trabalho, tá, mas você está, utiliza essa letra, esse letramento móvel para ter um acesso à internet do vizinho, para ter o melhor acesso à internet na tua casa, tá, aqui em casa eu tenho dois espaços aqui, no qual eu tenho um hub aqui e eu tenho outro na sala, mas às vezes dá problema, daí com a TV acaba aqui também, então a gente precisa se organizar nesse sentido, e é esse tipo de letramento que a gente usa para se mobilizar, tá, esse tipo de letramento móvel passa a ser importante porque de repente alguém começa a perceber coisas como a internet aqui em casa pega melhor se você ficar perto da janela, ou se for naquela janela você pega você pega o wi-fi do prédio, ou pega o wi-fi do vizinho, ele me emprestou a senha dele para poder trabalhar, tá, todos nós vivemos situações como essa hoje em dia, e quanto mais nessa pandemia doida, maluca, tá certo? Vamos avançando? Letramento em rede tem também a ver com letramento com letramento móvel, tá? Eu posso estar numa rede de computadores, a rede de computador fixo aqui da minha casa, tem uma relação via cabo com elas, e eu tenho, vamos dizer, a outra rede que é uma rede sem fio, tá? Nesse letramento em rede, a gente precisa ver que se eu estou com um software aberto, por exemplo, no computador, eu estou com um Facebook aberto, eu estou tendo acesso a 4 mil pessoas no Facebook, mas aquelas 4 mil pessoas nesse momento de aula não são tão importantes quanto as pessoas que eu estou tendo acesso nessa rede aqui, eu tenho 24 pessoas que estão nessa rede, nessa rede social, eu como professor tenho o privilégio de ter acesso a todos vocês, tá? mas digamos que fulano vai ter 6 acessos na rede, betano vai ter 4 acessos, ciclano vai ter 3 acessos, então isso são polos de radiação e convergência, tá? Então cada pessoa é o que eu chamo de nó da rede, tá? Nós somos nós da rede. E a relação entre nós nessa rede é um link, tá? Então eu posso dizer que essa rede aqui é uma rede democrática que em média nós temos 4, 5 pessoas nessa rede, mas existem outras redes que estão importantes, tão importantes quanto essa, que precisam não funcionar como uma rede internet, como polos de radiação, e convergência. Eu, como professor num polo de radiação e convergência, eu tenho acesso a todos os alunos, tá certo? Pelo tipo de atividade que eu faço, tá? Eu tenho acesso a todos os alunos, mas numa rede democrática, quanto uma rede de metrô ou ônibus, a gente tenta fazer com que todos os bairros tenham o mesmo acesso à quantidade de ônibus. Em Fortaleza, como todos os ônibus são lotados de manhã, todos os ônibus são lotados à tarde, então, há momentos durante o dia pela participação das pessoas em que há uma menor participação na rede. Então, veja só, as redes, elas ocorrem independente da internet, tá? Independente da internet, a rede ocorre de funcionamento. Nós podemos ser uma rede de amigos, uma rede de pessoas que se relacionam, rede de professores da UFC, tá? E você pode ter uma participação maior ou menor, mas quando o poder é definido pelo voto, nós chamamos a rede de rede democrática. E, em média, na rede democrática, a gente tem o mesmo nível de links que os outros. Só que as redes que ocorrem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como Facebook, como WhatsApp, não são redes democráticas, são polos de radiação e convergência, em que poucas pessoas têm muitos links, tá? e os links, eles representam poder. Então, a gente pode pensar que eu, como professor, tá? Tenho, em relação à questão UFC, em relação à sala de aula, eu tenho um poder que pode constituir um acesso maior às pessoas, tá? e isso pode ser uma vantagem para mim ou pode ser uma desvantagem também, principalmente quando ocorrem coisas como as quais eu vou falar na próxima reunião, como, por exemplo, cronografia de vingança. Você imagina se espalhando a foto de uma colega nua, seja no trabalho ou na escola, tá? Então, surgir uma nova forma de violência que depende essencialmente desse tipo de letramento, que é o letramento em rede, tá? Ou ainda, tá? Não sei se vocês têm visto no Fantástico ao domingo lá, não sei se vocês viram recentemente falando sobre os Don Juan's virtuais, que colocam uma foto falsa, que colocam, vamos dizer, que criam, constroem uma relação com as pessoas, conversando nas redes sociais e fazem com que as pessoas passem dinheiro, passem tudo e depois essas pessoas somem. Daí, quando você vai atrás daquela pessoa, aquela pessoa não existe. Ou aquela pessoa estava usando o perfil de outras pessoas fotografia, tudo mais, e estava montando uma relação falsa. A relação é falsa. Tá entendendo? Exatamente, Leto. A relação é falsa. mais o contato que a pessoa tem é verdadeiro. Sempre botem uma coisa na mente de vocês, que o Pierre Levy, ele fala que o mundo virtual, ele é bem real. Na virtualidade, a realidade. A oposição do virtual é o que ele chama de atual. tá? Então, o atual, ele se opõe ao real. Essa oposição entre real e imaginário que fizeram, tá? Isso daí é uma relação construída pelas redes de TV, pelas novelinhas, tá? Mas o mundo que nós temos na internet é um mundo real. Tá? Eu costumo dizer que se você ganhar quatro mil reais, e for depositado na tua conta corrente pela internet, tá? Você vai ficar muito feliz. E se sumir esses quatro mil reais da tua conta corrente, vocês podem ficar desesperados porque isso é real. Tá? Então, a gente precisa entender quais relações são reais. Aqui vocês têm acesso ao meu rosto, à minha fala, porque eu estou permitindo que vocês tenham esse acesso. Caso contrário, eu boto um avatar. O que é um avatar, gente? Vocês sabem o que significa o termo avatar? Além do filme avatar? o que é um avatar? Perfeito. O Roberto colocou aqui, deixa eu ver se eu acho aqui do chat. Tá? Deixa eu ver se eu acho. É que eu apertei aqui sem querer. Peraí. Pronto. Ele colocou aqui. Concreto é diferente de físico. Sim. Ele colocou o avatar, é uma entidade religiosa e a gente tem em vários locais, em várias tribos, tá? Do outro lado do mundo. Tá certo? Então, esse avatar é aquele ser que abaixa, aquela entidade espiritual que baixa na pessoa, que se corporifica na pessoa. Tá certo? é muito parecido a ideia com a ideia das entidades africanas. Tá? A ideia do avatar é que ele se corporifica. Tá? Então, no caso, vamos dizer, os caras que criaram a web, os caras que criaram a web, eles se basearam na ideia do avatar. tá? Então, por exemplo, você vai construir um perfil, tá? Um perfil antigamente era chamado avatar. Hoje, nós podemos também chamar de perfil, que pode ser um perfil falto, um perfil fake também. Tá certo? Então, basicamente, tá? Dentro dessas relações, a gente precisa entender quem é quem, muitas vezes, na rede, que aspectos que elas têm nessa relação, tá? Quais são as intenções de certas conversas, tá? E eu tive uma orientanda que trabalhou com pornografia de vingança, ela viu essas relações, tá? O assustador, no caso, da educação, é que a pornografia de vingança sempre estoura para o lado mais fraco, tá certo? E, geralmente, a escola procura ficar isenta a essa informação, mas nós já tivemos casos aqui em Fortaleza de 8 mil, 9 mil pessoas sendo afetadas por uma pornografia de vingança que ocorreu num colégio religioso da cidade, tá certo? letramento e informação consiste na habilidade de, a partir de dados, obter significados que constituem informações, bem como pela manipulação destas informações, dos dados obtidos, conhecimentos que possam ser úteis na resolução de problemas. Este modo de relacionamento se relacionaria com o letramento em pesquisa, que a gente vai falar também sobre ele, em rede e entre outras formas. Nesse tipo de letramento de informação, a gente precisa saber definir algumas coisas, como, por exemplo, o que são dados, o que são informações, o que é o conhecimento e o que é o saber. Os dados, tá? Os dados, eles podem ser percebidos, tá? Eles constituem significado. Eu estou recebendo o vento do ventilador daqui atrás. Isso é um dado que eu recebo. Tá certo? Mas aí, esse dado, que é o vento do ventilador, pode me permitir construir uma informação importante. Isso diminui a temperatura, refresca o meu corpo. Tá? E esse conhecimento, essa informação, ela pode constituir um conhecimento, tá? Que seja mais importante que ela, tá? Que conhecimento é esse? O ventilador pode me refrescar. Então, o dado poderia ser também um amontoado de letras. Eu poderia ter uma sopa de letrinhas. Tá? Essa sopa de letrinhas pode não significar nada para mim, mas se eu processar os dados, ou seja, se eu organizar as letrinhas em ordem alfabética, eu posso ver que a letra S tá faltando nos dados. Então, eu passo a ter informação quando eu faço esse processamento. E essas informações, elas permitem eu ter o conhecimento sobre as letras que estão faltando e as letras que estão presentes. E o que que é o saber? O saber é o que me permite trocar o conhecimento com outras pessoas. O conhecimento sobre o alfabeto constitui um saber em língua portuguesa do que é o nosso alfabeto em língua portuguesa. Tá certo? Então, o letramento em informação, ele trabalha esses níveis de decomposição da informação. E essa decomposição da informação pode ocorrer de várias formas. Por exemplo, vamos pensar nesse caso, nessa charge aqui do franco. Agora a bicha tá mandando ler os códigos de barra. Um fino, um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, um franco, um grosso, um grossão. Qual a dificuldade que tem as idosas? A deficiência da leitura no código de barra representa a falta de informação sobre o letramento digital em informação? Explique. Essa é uma questão do Enem. Qual é a dificuldade de leitura delas? O que é a dificuldade? Que informação elas querem? Me respondam. Tic-tac para a gente poder ter essa resposta. Alguém poderia me responder? Bom, professor, a dificuldade de leitura é que ela não entende o que é o código de barra. A informação que elas querem é exatamente esse código. Então, ela vai ler o código de forma literal. Ela vai pegar e vai ler os traços da forma que ela vê, só que ela não entende qual é o tipo de leitura que a máquina pede. Perfeito. Na realidade, elas não conseguem entender o funcionamento e a informação que a máquina pode dar para elas. Elas não entendem a linguagem digital. Não entendem o letramento e informação. Esse é um caso particular de letramento e informação que é muito sério e ocorre muitas vezes com várias pessoas. Letramento em pesquisa permite o uso dos motores de busca e o conhecimento de suas funcionalidades e limitações permite obter resultados para que se deseje investigar de modo heurístico. Heurístico é a arte ou ciência de resolver problemas, viabilizando a verificação de credibilidade e a originalidade dos dados e informações obtidos que está associado a outros letramentos segundo aqueles autores que eu já mencionei. Então, aqui, por exemplo, é um search in crypt que é um motor de busca similar ao motor de busca do Google. Então, eu boto um termo aqui e ele vai fazer a busca. Mas como ele vai fazer a busca? Vai fazer a busca desse modo. Nós vamos ter um software que chama Spyder. Spyder porque é uma aranhazinha que sai caminhando aqui. Então, ela, no motor de busca, ela vai buscando nos arquivos as informações a partir de uma ordem na qual você colocou determinadas palavras. os Spyder seguem os links num site. O que eles criam? Quando você faz uma busca no Google, eles criam uma lista de palavras-chave e dá a localização das páginas onde estão esses termos. Daí, ele vai fazer o que? Uma indexação. Vai ordenar tudo isso. o índice é criado com base num sistema de classificação do proprietário. E aqui, no motor de busca, que é a parte interna do sistema, o utilizador do motor de busca digita as palavras e as melhores semelhanças são apresentadas no motor de busca. E a base principal de dados do motor de busca passa a ser atualizada. Isso aqui atende o quê? O que queremos pesquisar? como vamos pesquisar? Como organizar informações? Professor? Pois não. Mas uma pergunta, esses pais aí é tipo aquele programa que procura plágio nos trabalhos? É. Assim. Uma dúvida que eu sempre tive. Ele pesquisa trechos inteiros, ele consegue recolocar, ele consegue saber se palavras foram trocadas apenas de ordem, se foram substituídas palavras por sinônimos, ou se ele busca exame com a mesma frase. Eu gosto nesse momento de fazer uma coisa que é interessante, tá? Eu vou agora, nesse momento, eu vou parar um pouquinho a apresentação e vou tentar mostrar um motor de busca como funciona. Tá? Ah tá, pensei que era porque eu tinha uma besteira, foi mal. Não, 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 mas a pergunta que você fez é interessante. Então, por exemplo, pronto, aqui, eu vou botar aqui agora no Google, tá? Botar aqui no Google, espera aí, parcela esse aqui, então eu agora vou passar aqui para uma guia do Google, tá? Então vamos aqui. Vai aparecer aqui o Google para vocês agora? Já estou compartilhando aqui. Pronto, estamos no Google. vamos ver o que que eu posso fazer, tá? Digamos que você queira procurar José Rogério. Quando eu coloco na busca, normal, ele vai procurar tudo que é José Rogério. José Rogério de Oliveira Mero, jogador de São Paulo. tá? Então ele vai buscar tudo, vai buscar todos os José Rogério que tem aqui, tá? Vai procurar gente que tem problema na justiça brasileira, tá? Vai buscar como eu não coloquei entre aspas José Rogério Santana, essa informação faltou, tá? Então, olha só, ele vai procurar agora no Google escolar, livros que eu escrevi, mas ainda vai, ah, o tiro que eu tomei faz dois anos atrás, rede nacional de ciência, eu não sou católico, mas tem um aluno meu que pesquisa católicos, né? Então tem produção católica, LabPan, práticas de formação, se eu quisesse procurar uma imagem, pronto, apareceu José Rogério aqui, mas apareceu outro José Rogério, Santana, então você vê que a indexação dele, é boa, mas não é tão boa, tá? Eu poderia, olha, esse é outro José Rogério, esse é o Rogério José, tá certo? Mas os primeiros resultados que ele deu foram os resultados para mim, tá certo? A questão do letramento de pesquisa, retornando à discussão, é muito mais como nós fazemos a pesquisa, né? e existem vários modos de a gente trabalhar. Outro tipo de letramento que a gente fala, alô, deixa eu ver aqui se está dando certo aqui, pronto. Um letramento que é importante também é o letramento em codificação, tá? A capacidade das pessoas de programarem, tá certo? Se alguém tiver com o áudio ligado, desliga, porque está dando eco. Então, por exemplo, eu posso ter no letramento de codificação gente que tem um talento natural para a programação, tá? E como que eu posso descobrir? Eu posso ter linguagens como essa, tá? uma linguagem kids, eu estou até com a fonte do YouTube, né? Então, por exemplo, de crianças que trabalham com a linguagem de programação em blocos, tá? Então, é ótimo para a gente descobrir os talentos das crianças e na semana que vem a gente vai ver já um pouco disso daqui, tá certo? letramento em código é algo interessante, mas também eu posso ver um pouco desse letramento em código desenvolvido, por exemplo, um pouco com quem faz vídeos, tá? Quem prepara os vídeos muitas vezes está trabalhando com programação de eventos, então, essa programação de eventos pode ser interessante. O letramento classificatório que se trabalha, se trata da habilidade de interpretar, criar, que segundo os autores pode ser dito como com fuccionomias que constituem nuvens de tags ou hashtags, etiquetas, né? Que nos levam a lista de recursos salvos classificatórios na internet e na intranet existente, tá? Isso eles publicaram em 2017, né? E eles veem isso como um tipo de letramento também. Se você considerar que o pessoal utiliza hashtags para ver o que está sendo mais citado sobre um assunto hoje no Instagram, no Facebook, tá? A lista de tags passa a ser importante e ela funciona como? Ela funciona um pouco como um quadro negro, tá? Na minha época a gente usava um quadro negro para deixar informações à vontade, tem muito conteúdo, é um negócio que deixava você bolado. Então, você colocava ali no quadro diversas informações, na época que eu fazia matemática. E essa questão da utilização de quadro negro, é interessante que nos cursos de matemática, você olha para os corredores, você tem quadro negro para aviso de quem vai alugar uma casa, de quem vai alugar um espaço, mas você tem ali equações para poder resolver também, tá? Então, um pouco desse letramento classificatório, a gente encontra hoje no mapa de palavras, né? Por exemplo, um mapa de palavras desse, a gente utilizando tecnologias como Infogram, podem funcionar como? Aqui você prepara um questionário e aqui você prepara modelos estatísticos para poder tratar isso, tá? Daí, esses modelos estatísticos, eles geram essa planilha no fundo, tá? E a partir daí, você pode obter resultados, tá certo? aqui, é o, aquela técnica de... Hã? Você pode voltar? Posso? Ô, isso, o filtragem. Eu tô tentando deixar ele lá, ele tá mudando sozinho. Pronto, coloquei. Pronto. Como é esse letramento que você traz, eu não entendi. Esse daqui, ó, eu posso jogar, fazer o jogo de palavras, tá? Por exemplo, lembra aqueles jogos que o pessoal jogava na internet pra gente? Pra responder se você era mais Branca de Neve ou era mais os Sete Anões, coisas assim, tá? Se você torcia pra tal time ou tal time na época das eleições? Não sei se você lembra. Não, não lembro. Então, se colocava no Facebook questionários pras pessoas responderem, tá? Sobre coisas que pareciam triviais. Pronto, Godzilla versus King Kong. Você torce pra quem? Pro King Kong ou pro Godzilla? Tá? Daí, por exemplo, algumas empresas de dados, eles analisavam que, de repente, quem vota no King Kong tem, vamos dizer, uma perspectiva retrô, antiga, assistia filme nos anos 50, 60, e quem gosta de Godzilla é da turma dos anos 70 e 80, gostava de filmes japoneses, e eu quero ver como esse público reage. Tá? Então, por exemplo, coletando esses dados, eu preparo um questionário e mando essa arte através do Facebook. Daí, essa arte, por exemplo, aqui, são as disciplinas que o pessoal, por exemplo, mais gosta, tá? Isso aqui foi uma simulação que eu fiz. Daí, por exemplo, aqui está o que está por trás, tá? Professor, pode ser comparado também com o que aconteceu na eleição do Trump? Exatamente. É sobre isso que eu quero chegar. Parecem que são coisas bestas, tá? Mas esses dados, eles estão escondendo uma série de coisas, tá certo? Então, por exemplo, temos também o letramento participativo, que envolve a possibilidade de contribuição para a inteligência coletiva em redes. E, geralmente, as empresas de dados têm essas empresas coletivas de gente que trabalha com inteligência coletiva e são chamados cientistas de dados, tá? Então, eles trabalham em redes como Facebook, eles trabalham em redes como Twitter, jogando essas enquetes para o pessoal, tá? De modo cooperativo, colaborativo, tá? Eles montam esses questionários, o resultado não aparece para vocês nesse processo, mas o que aparece para vocês é só a parte engraçadinha, mas a parte das estatísticas desses dados que podem afetar as pessoas para comprar uma, um produto ou outro produto, pode ter uma finalidade, tá certo? Por exemplo, a gente fez um levantamento de demanda com professores para ver a necessidade de se trabalhar com videoaulas, tá? Quando eu fiz no primeiro dia, voltou resultados de mais de 1.800 pessoas, tá? Foi com isso que a gente conseguiu ver que a ideia de montar um curso de videoaulas para atender a necessidade da pandemia poderia ser uma boa ideia. tá? Mas tem gente que usa para fins obscuros. Eu pretendia até falar mais sobre essa questão, mas eu vou deixar essa aqui para a gente avançar futuramente. Tá? E o último letramento que eu vou falar para vocês é o letramento intercultural. Consiste na habilidade em interagir em diversos contextos culturais de forma interpretativa, plurissignificativa, na compreensão de documentos, instrumentos e ferramentas. Ou seja, por exemplo, a Wikipédia para mim ainda é o maior símbolo de letramento intercomunicativo. eu tenho aqui as principais línguas que o pessoal no mundo usa, mas eu posso ter também aqui, na parte de baixo da Wikipédia, eu posso ter também outros idiomas falados por menos de um milhão de pessoas, por menos de 100 mil pessoas, por menos de 10 mil pessoas e assim por diante. eu posso, você já procurou, por exemplo, ver a Wikipédia em francês, você já procurou fazer isso em polonês para ver as similaridades que você pode ter em termos linguísticos, tá? É uma possibilidade interessante, tá certo? E o último letramento que eu falo para vocês é o letramento remix, é o que mais me interessa, inclusive, consiste na habilidade de criação de mixagens, entre aspas, por meio de redes digitais socioculturais, tá? Então, implica na reestruturação, ressignificação ao estilo das bricolagens, faça você mesmo, se trata de uma ressignificação criativa, tá? Então, por exemplo, esse menino está criando uma impressora 3D, tá? Então, incentivar pessoas a montar coisas, construir coisas que possam construir coisas, como a gente faz na robótica educacional, é um pouco dessa perspectiva, tá certo? É um pouco desse trabalho, mas a gente vê essa perspectiva remix em outras atividades, por exemplo, esse menino aqui, ele tem uma aptidão musical, mas ele tem equipamentos de robótica aqui, que vão permitir ele construir um teclado digital para poder fazer funcionar no notebook dele, tá? Então, esse letramento também a gente vê um pouco o letramento remix em quem trabalha nos canais do YouTube, tá? Então, por exemplo, você precisa ter uma criatividade para fazer, como, por exemplo, o Meteoro faz, vários vídeos diários, chegar a lançar três ou quatro vídeos diários e preparar um tipo de audiência, tá? Então, o menino do Canal 90, ele produz um vídeo diário, lançando lá pelas nove da manhã, contando histórias engraçadas da televisão brasileira. Então, ele tem essa inteligência remix. Claro que ele tem toda uma equipe, tem todo um aparato, como o pessoal do Porta dos Fundos também tem, tá? E essa aqui é a referência em cima da qual eu trabalhei. tá? O livro é Letramento Digitais, a tradução é do Marcio Lino, tá? Da editora Parábola, de São Paulo, tá? É um livro interessante, vale a pena buscar. Se vocês procurarem na internet, esse pessoal vai ter coisas interessantes. Essa aqui é uma leitura recente, de 2016, discutindo a questão dos multiletramentos. também nós temos no canal do LabPan, tá? Nós temos a discussão da professora Ofélia, são três vídeos, são mais de seis horas de vídeo, ela falando sobre os diversos tipos de letramento. Para quem se interessar, vale a pena estudar essas questões. Pergunta, pessoal? alguma pergunta? Por hoje é só, gente, tá? Então, tem bastante material na apresentação, me desculpe essa falha que a gente teve aí, caí da internet, o computador estava ligado há mais de doze horas, né? Sempre se recomenda a desligar um computador de mesa para não ter esses problemas, né? Peço desculpa a vocês, mas tem um fórum para vocês fazerem e depois, se quiserem, eu passo de novo, novamente, a apresentação para vocês pelo WhatsApp, veja um módulo acadêmico, porque pode ser que alguém esteja mexendo nele para acertar alguma coisa, vê se ele volta, se ele não voltar, eu passo as questões para vocês, as duas questões, amanhã eu passo para vocês, tá bom? Um grande abraço, tchau,